Olá pessoal, tudo bem com vocês? Perdi todos os meus documentos, fiquei quase maluca e graças ao Poupa Tempo pessoal, tive que pagar pouca taxa, não é aquele absurdo, só que eu tenho que pagar ainda a taxa dos meus filhos que eu perdi, o CIC, o RG e meu CNH. É muito transtorno, sabe pessoal, mas graças a Deus, Poupa Tempo, você faz agendamento na hora e fica esperando, você tem que ter um tempo livre, pelo menos para esperar mais ou menos uma hora, meia hora para poder fazer as coisas, né? Para a CNH também eu perdi, o que eu fiz? Eu paguei R$ 42,41, se não me engano, eu até filmei e para o RG eu paguei R$ 38,00, então gastei quase R$ 70,00, quase R$ 80,00 para fazer a segunda via. Ainda não fiz o boletim de ocorrência, eu vou ter que fazer porque eu perdi meu RG, meu CIC, o RG da minha filha, do meu filho, meu filho não, né? Estava com meu marido, a sorte foi que estava com ele. E meu título eleitoral eu fui lá no cartório e eles me deram a segunda via, eu já tinha feito todos os biômetros, então agora eu posso ficar aliviada, pessoal. Então se você perdeu documento, não dispara a fuso, eu sei que é difícil falar isso, mas eu não pude mais ficar com o carro, né? Porque é perigoso você ficar sem carta, perde ainda pontos e ainda perde, o carro tem que ser rebocado. Então o que eu fiz? Mantenha a calma, procura nos lugares que você passou, eu fui nas rádios, eu fui no correio, não achei e tal. Como é carteira de habilitação, você não pode ficar esperando aparecer, né? Eu tentei três vezes, vamos dizer, um monte de vez a procurar lá em casa, mas não achei lugar nenhum, né? Na minha bolsa, nas bolsas anteriores que eu tinha, usado, né? Mas um conselho que eu dou pra vocês, se vocês tiveram seus documentos na bolsa, procura deixar um telefone junto com esse documento, porque se você perder, alguém pode pegar e ligar pra você, porque eu não deixei nenhum telefone junto. Então eu conselho vocês a deixar um telefone, porque se você perder o documento, eles vão entrar em contato, que é mais fácil isso acontecer. Porque se perde por aí, tem gente que chega até rasgar, tem gente que não liga pra nada não. Mas tem gente do coração bom, mas infelizmente eu posso até achar em casa um dia. Mas enquanto isso, tô aqui, já fiz o agendamento pra mim pegar meus documentos, tô mais tranquila e graças ao poupa-tempo, pessoal. Então, é isso aí, eu vim com esse vídeo aí pra dar essa dica pra vocês, porque eu achei que isso nunca ia acontecer comigo. Mas tudo acontece com a gente, gente. Não importa, qualquer coisa pode acontecer com todo mundo. Então, dessa vez, sempre deixe um telefone pra contato. Até escreve assim, ó, se eu perdi esse documento, liga pra mim, tal. Você pode até dar um agrado pra pessoa. Mas, deu tudo certo. Então é isso, pessoal. Grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Oi, pessoal. Voltei de novo nesse vídeo pra falar pra vocês que eu procurei novamente os meus documentos e acabei achando. Gente, achei, graças a Deus, eles não estão em mãos erradas. E mesmo se estivesse, estaria na mão de Deus, né? E eu achei justamente numa sacola que eu já tinha ido buscar meu kit digital. E eu joguei dentro da sacola e esse kit tava na sala, assim, do lado, assim, da sala. E eu olhava pra ele, olhava pra mim e eu nada de abrir ele nessa sacola que tava os aparelhos digitais, essas coisas, controle remoto. E eu lembro que no dia, no dia 5 de julho, eu lembrei na hora, é lógico, né? Que eu coloquei dentro da sacola pra mulher ensinar a gente como coloca. E esqueci lá, pessoal. Um mês. Sem documento e eu achando que esses documentos estavam dentro da minha bolsa. Então, mesmo assim, pessoal, não esqueça. Se realmente vocês perderam seus documentos, vai no Poupa Tempo. E procura, assim, eu não fui fazer boletim de ocorrência porque eles iam bloquear todos os meus CPF, iam bloquear minhas coisas e eu não poder usar, né? Porque, no fundo mesmo, eu achava que tava dentro de casa. Só que, como eu precisava da carteira, e olha que eu fiquei um mês dirigindo sem carteira, hein, gente? Que coisa, hein? Então, é isso aí, pessoal. Até mais no próximo vídeo. Tchau! Tchau!